Bom dia! Aqui é Jacó do Saai, falando aqui para vocês. Gente, hoje eu vou falar para vocês aí sobre a característica aí das conexões, né? Para vocês trabalhar aí na sua casa, para você que você mesmo quer fazer, né? Para depois não tomar aí um prejuízo maior futuramente. Aí eu vou estar dando uma dica para mostrar para vocês, para quando você fazer suas instalações aí na sua casa, né? Você vai gastar um pouquinho, porque ele é mais caro, no caso, esse joelho, esse que eu vou estar mostrando para vocês aí. Aí você vai estar usando ele, por quê? Porque você pode usar, quer dizer, está enroscando a torneira, um chuveiro, né? Alguma coisa. Ele tem resistência, por quê? Porque ele tem resistência, esse joelho que eu vou falar para vocês. Porque ele tem aqui, ó gente, ó, um latão, entendeu? Por dentro aqui, ó, entendeu? E aí você pode estar botando, ó, no seu chuveiro, onde você vai botar, vai ter o chuveiro lá, para você tá enroscando aí, ó, por quê? Porque com peso, né? Chuveiro, alguma coisa, ele pode estralar, ou até o encanador, tanto passando a fita, né? Aqui na, no velho da rosca, né? Na rosca aqui, ó, e ele vai enroscando muito aqui, ó, no caso, quer dizer, passou muita fita, no caso, ele não tem problema, porque ele aqui é um latão, ele não vai estourar, mas se ele for usar, né? Este aqui, ó, tá vendo? Ele é de rosca também, ó, tá aqui, ó. Só que aí é o seguinte, se ele forçar, ele pode rachar aqui, ó. Então, gente, é melhor você tá comprando, né? Um joelho assim, ó, ou uma luva, né? Um T, né? Aqui, ó. Um T, por quê? Porque você vai, é para muito tempo, você não vai tomar prejuízo, por quê? Se, no caso, um T desse aqui, ou um joelho desse, ou um T, né? Com outras conexões, né? Com uma luva aqui, ó, também, ó, ela estourar dentro do seu revestimento, por exemplo, você vai estar causando um maior prejuízo para você mesmo, por quê? Porque você vai ter que trocar o revestimento para você estar trocando essa peça, e aí, de repente, você vai ter que trocar aquele piso todo, e vai ter que acabar quebrando mais, né? Porque um piso só acaba não saindo aí na hora que você tá quebrando para trocar essa peça. E aí, eu te aconselho, você, né? Que esteja aí fazendo você mesmo, seu próprio banheiro, né? Porque os profissionais, né? A gente faz o vídeo aí para amadores também, para quem tá fazendo sua própria casa, né? Para não ter um prejuízo maior, que o profissional, ele já entende, ele já sabe, né? Mas tem muitos profissionais que ainda, quer dizer, você acha que é barato, ah, vou botar desse aqui, só que no futuro, ele pode sair mais caro, entendeu, gente? Então, o conselho que eu dou para você, você fazer sua instalação, você usa esse aqui, ó, eu não vou falar a marca, né? Mas é a, né? Que esteja esse latão aqui, ó, ele sempre vem azul, pode ser qualquer marca, ele tá sempre fazendo azul aí, porque ele tem resistência, né? E aí, você não vai tomar prejuízo futuramente. Você, gostou do vídeo aí, se inscreva no canal do Jacó, dá aquele joinha, falou? Aí, eu vou estar mostrando para você aqui, ó, no banheiro aqui, é na, todas as conexões, é desse material aí, né? Porque pode, você pode estar usando, né? No, no lavatório, para torneira, né? No caso, vou puxar bicho, tanto faz aquele, você pode estar usando no chuveiro, em cima, e pode estar usando também para ducha, né? Lá no lugar da ducha. Porque todos eles, como é enroscado, você pega e, e, e não tem futuramente, quer dizer, vai ficar por muito tempo, não vai quebrar, né? E aí, você pode estar usando, né? No caso, as conexões normais, as outras, aqui, ó, esse aqui, tá vendo? Que eles conferem do mesmo jeito. O que eu falo é só por causa do peso aqui, ó, que você for enroscar um, alguma coisa aqui, ele acaba estourando, né? No caso, é esse aqui, e o latão aqui, ele não estoura. Valeu, gente? Repetindo a mesma história, mas valeu, falou, um abraço aí para vocês. Olha aí, gente, como eu falei, ó, aqui é no banheiro, ó, já está instalado. Você pode botar aí, ó, no caso aí, ó, com o rabeixo aqui, que é do vaso, aquele ali, ó, ó, ele é do, do, do lavatório aqui, né? E aí, aqui, olha, ali, ó, do chuveiro. Aí eu coloco, por quê? Porque quando o chuveiro, aqui, ó, que a gente pode também pegar e, ah, dá uma prensada nele ali, eu quero botar e acaba quebrando. Então, é melhor a gente estar trabalhando aí, né, com cuidado, com material resistente, que dá para você, futuramente, não está aí. Se, no caso, ali, eu quebrar, né, valeu. Se, no caso, quebrar, eu tenho que trocar esse piso todo, né, esse revestimento todo. Então, não há necessidade. Valeu? É uma dica para vocês aí, que está começando. Falou, um abraço. Tchau. Tchau.